Mais um registro de violência, hein? Registro de violência contra motociclistas que trabalham como entregadores. Eles são um dos principais alvos de criminosos aqui na capital Terezina. É preciso ter muito cuidado. No bairro Zina Santana, zona sudeste, um desses trabalhadores foi vítima de uma ação criminosa. Ele teve a moto roubada por dois marginais. Marginais mesmo. O povo que presenciou esse assalto ficou tão revoltado que perseguiu os bandidos para tentar recuperar a moto desse trabalhador. Por sorte, a polícia militar estava realizando uma operação pelo local. Ó, que sorte! E um dos indivíduos foi preso, enquanto o outro conseguiu fugir. Teve sorte também. O assaltante capturado ainda tentou, gente, se esconder numa escola. Mas a PM impediu essa ação. Ainda bem, né? Porque a escola estava cheia de alunos e professores. Essa moto foi recuperada e será entregue ao trabalhador. Final feliz, hein? Mais informações a partir de agora com ele. O nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, na tela do Balanço Geral Manhã. Os policiais militares que estavam nesta noite de terça-feira, incumbidos na operação Metatron, realizavam um serviço ostensivo pela zona sudeste de Terezina, mais precisamente na região da usina Santana. Quando eles foram avisados, via Copom, que uma dupla estaria realizando assaltos naquela região. Eles, então, intensificaram o patrulhamento. Em determinado momento, durante esse processo, eles avistaram algumas pessoas perseguindo dois homens em motocicletas. Os policiais, então, começaram este acompanhamento tático a esta situação e se depararam que esta situação envolvia uma motocicleta roubada de um entregador de delivery. Um desses elementos conseguiu escapar na motocicleta. O outro ficou para trás, deixando a moto que ele acabara de ter roubado. Ele teria tentado invadir uma escola para tentar se esconder das pessoas. Porém, a ação rápida dos policiais conseguiu evitar que ele adentrasse ao local. Tanto evitou o pânico dos alunos que lá estavam e também conseguiu prender um dos indivíduos e recuperar a motocicleta roubada. Agora, o mesmo está sendo apresentado aqui na central de flagrante para o delegado de plantão. E a motocicleta deve passar aí por todos os procedimentos e logo após ser entregue ao seu verdadeiro dono. Já tinha recebido via celular informações que havia uma dupla de motocicletas praticando assalto naquela região. E nós deslocamos as viaturas para lá, inclusive viaturas da Operação Planejada, da Operação Metatron. E obtivemos êxito. Na ação, logo ao chegarmos lá no local, uma das nossas viaturas se deparou com eles correndo. Segundo informações, eles tinham sido vítimas de uma tentativa de disparo de arma de fogo. Outros elementos já vinham correndo atrás deles. E eles, nas proximidades de uma escola, eles tentaram se esconder. Quando chegaram a entrar na escola, a escola não tem nada a ver com a situação. Apenas foi nas proximidades da escola. Eles tentaram se esconder, mas a viatura já vinha nas proximidades e conseguiu fazer a detenção de um deles. A motocicleta está aqui também, de posse da Polícia Militar, para fazer a averiguação e ser submetida aos trâmites do trânsito. E é mais uma. Aquilo se acompanha pela agência da Polícia Polícia Militar, para a TV Antena 10. É flagrante, gente. Aqui dentro do Balanço Geral Manhã, é a população e a polícia contra a criminalidade. Veja bem, a população flagrou a ação desse criminoso contra um trabalhador. Partiu para cima, tentou reaver esse bem que foi furtado, roubado, desse homem, desse trabalhador. A polícia estava fazendo rondas. Isso já é diário aqui na capital, você sair na porta de casa e ver uma viatura. Isso é diário aqui na capital. Eu digo porque lá na minha região, 3h30, 4h da manhã, 4h30, eu estou saindo de casa e eu vejo, ó, polícia rodando. Nem à toa não é para pegar esse tipo de bandido. É para combater a criminalidade. É isso que a gente tem visto aqui dentro do Balanço Geral Manhã e esse flagrante do ponto 50 nas ruas de Terezina. E esse criminoso ainda tentou se esconder dentro de uma escola, trazendo riscos aí a estudantes, professores. Mas a polícia foi excelente, a gente parabeniza, a gente mostra. Quando é para cobrar, a gente cobra. Mas quando a ação está aí, ó, exitosa, a gente parabeniza. E é isso que a gente quer ver também dentro do Balanço Geral Manhã.